Tá doidinha pra saber, doidinha pra saber como é que vai ser o passo a passo de hoje, tá? Tô fazendo uma coisa assim, ó, diferente. Fundiu a cuca, mas saiu. Não tem protótipo pra mostrar pra vocês, não tem, tá? Então vocês vão ter que me acompanhar, porque eu fui fazendo junto com vocês. Não fiz um pra depois fazer o outro, eu fiz logo. De vez em sair gravando tudo. Isso mesmo, quer ver? Quer? Mas antes, se inscreve aqui embaixo no meu canal, toque o meu sininho pra vocês ativarem as notificações, compartilhe e dê muito like, muito like, muito like. Já é? Então, quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudio Avelar se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, nós vamos fazer o quê? Uma toalha redonda. Quem não sabe cortar uma toalha redonda, dá uma olhadinha em cima dos meus cards ou na tela final desse vídeo, que vocês vão ter o passo a passo de como se faz uma toalha redonda. Tá? Eu vou dar o tamanho dessa aqui, mas vai depender muito da mesa que vocês vão fazer. Essa aqui, ela tem 35 de raio. Raio é a metade até o final. Se for de diâmetro, vai ter 70. Por quê? 35 mais 35 é igual a 70, tá? Porque diâmetro é daqui até aqui. Raio é do meio até aqui, tá? Então, raio 35, diâmetro 70. Fiz isso, gente. Vou fazer com manta. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa mais estruturada, mais elaborada. Gente, a pandemia não tá deixando eu comprar material. Olha o que eu fiz. Gostaram? Pois é, gente. A gente não tem manta, então a gente pega todos os fiapinhos que a gente encontrou e vai saindo emendando. Foi o que eu fiz, ó. Fui emendando, emendando, emendando até chegar esse tamanho aqui. Ó. Vamos colocar aqui e vamos fixar a nossa toalha redonda aqui nessa manta. Certo? Ó. Sempre deixando uma sobra, tá, pessoal? Tem que sempre sobrar um pedacinho, porque quando forma que você vai passando o ferro, ela vai se espalhando, tá? Então, deixa sempre um pedacinho pra não ter problema de ficar faltando de um lado e sobrando do outro. Vamos fixar agora a manta. Gente, não faz isso que eu tô fazendo, não, né? Fixar a manta em cima da bancada. Quem não sabe, coloca a manta. Também tem um videozinho aí explicando como é que faz. Não adianta fazer isso não, tá, gente? Que a manta não fixa, não. Tem que deixar o ferro. Ó. Pra cola sair e colar no tecido. Se não, não passa. E evite colocar o ferro em cima da manta, se não a cola passa pro ferro. Aí você vai ter um ferro todo cheio de cola que vai sujar o seu tecido. Tá bom? Disso aqui, gente, vai sair uma coisa muito bacana. Porque eu não estou fazendo simplesmente um centro de mesa. Eu estou fazendo... Eu tô fazendo com vocês, porque eu ainda não fiz. Vocês sabem como é que é, né? Eu fico inventando essas coisas. Aí como eu não fiz passo a passo... Passo a passo, não. Como eu não fiz um protótipo... Aí esse protótipo é que eu tô fazendo junto com vocês. Tá? Então, teoricamente, é um centro de mesa. Na prática, vai ser realmente um centro de mesa. Mas terá outra utilidade. Que vai ser um centro de mesa, jogo americano. Ih, entendeu nada, né, gente? É, é, é. Mas é isso mesmo. Jogo americano e centro de mesa. Se vai dar certo no final, eu não tenho a mínima ideia. Vou fixar com o alfinete também. Por quê? Nós vamos tirar o centro dessa toalha. Você vai falar pra mim, Cláudia, tirar o centro da toalha? Nós vamos tirar esse miolo aqui, ó. Nós vamos arrancar esse miolo fora. Aí que babou mesmo, né? Pois é. Já fixei aqui. Vou fixar também com o alfinete. Por quê? Se fosse a cola temporária, gente, eu não precisaria fixar não, porque a cola temporária tem uma cola muito boa pra segurar isso aqui. Mas como é a cola da manta, então eu vou segurar, ajudar a segurar com o alfinete. Bem, turma, já fixei, tá? Prendi com os alfinetes aqui também, só pra ele não soltar por enquanto. Fiz na dobra dele, ó. Você pode ver que tem dobra aqui, ó. Tá? Eu fiz um biquinho em cada partezinho, ó. Pra mim saber onde é que é o meio, ó. Nos quatro cantos. Tipo uma pizza, gente. Cortei a pizza em quatro. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou cortar essa pizza em quatro. Só que não vai ser agora. Já marquei, gente. O que eu vou fazer aqui agora? Gente, eu vou quiltar isso aqui. Quem quiser, faz o quilte reto. Vai ficar ótimo também. Ó. Você já não marcou aqui, já não marcou aqui? Pega essa linha aqui que você fez, ó. Marca de quatro em quatro, cinco em cinco, três em três. E vai fazendo as linhas. Tá? Tô pensando se eu faço assim ou se eu faço caminho de bêbado. É, vou fazer em linha também, ó. Vou pegar aqui a linha do meio aqui, ó. Vou fazer de quatro em quatro, ó. Vou pegar a linha aqui, ó. Que eu fiz. Tá? E vou passar outra linha. Ó. E você vai passar um ponto reto aqui. Você vai fazer tanto assim, ó. Do jeito que eu tô fazendo, quanto assim, ó. Quiltei tudo, tá? Tudo quilte reto, ó. Tá vendo, gente? As emendas, não tem problema nenhum. Só economizei, tá vendo? Dá trabalho de fazer, mas economizei um bom dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Parte de trás, parte da frente. Já tá tudo certinho. Vou refilar isso aqui do lado. E já mostro pra vocês como é que nós vamos tirar esse miolo. Bem, turma, escolhi essa cor aqui pra colocar no fundo. Tá? Então, o que que eu fiz? Como é a manta R2, eu já colei, ó. Tá? Podia ser qualquer cor aqui, gente. Olha quanta cor tem aqui. Eu escolhi essa porque eu achei que essa pulou mais. Tá? Pode ser esse azul aqui, piscina. Pode ser vermelho. Pode ser o que você quiser. Aqui, verde. Pode ser o que você quiser. Então, já colei. Agora, eu vou recortar aqui. Só que antes de recortar, eu vou colocar mais alfinete. Por quê? Como eu disse pra vocês, essa cola, ela não é muito... Muito cola-cola, né? Da R2. Então, eu prendo com alfinete pra ter certeza que isso aqui não vai soltar. Tá bom? O que que eu vou fazer? Cortar esse círculo aqui em volta dele, ó. Tá? Vou recortar aqui tudinho em volta dele. Porque esse aqui já é o nosso fundo, ó. Então, eu vou recortar e já volto. Pronto, turma. Cortei o excesso, tá? De tecido que tinha. Fixei com alfinete, tá? Agora, como eu já sei onde é que é o meio... Lembra daquelas pontinhas que eu marquei, ó? Aquelas pontinhas? Então, aqui, você juntando essa pontinha com a outra, você vai achar o meio do tecido, ó. O que que eu fiz aqui? Peguei um compasso. Quem não tiver um compasso, gente, faz com prato, com pires. Só tem que achar o centro do pires, tá? Peguei aqui o compasso, fiz um círculo aqui, ó. Ó. Fiz um círculo aqui certinho, tá? Esse círculo aqui tá com nove de raio, tá? Então, tá com dezoito de diâmetro. Nove e nove são dezoito. Tá bom? Prendei aqui bem preso. Pra não fugir aqui, ó. Aqui no centro. Agora, eu vou tentar marcar aqui, ó. Pelo menos fazer um corte aqui, ó. Ó. Já tá cega a minha lâmina. Minha lâmina já tá cega. Então, vamos tentar com o cortador mesmo, ó. Isso. Ó. Cortei aqui com a tesoura, ó. Ó, com o cortador. Agora, eu vou em cima do círculo que eu fiz, ó. Tá? Agora, eu vou cortar aqui, ó. Vou colocar o alfinete aqui atrás, gente. Porque pode ser que isso aqui solte. Como é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho. Então, deixa eu prender aqui, ó. Pronto, turma. Já prendi aqui atrás. Agora, eu vou cortar aqui onde eu fiz a linha. Ó, o círculo. Vamos devagar e sempre que vai dar certo. Se der errado, perdi tudo. Beleza, hein? Ó. Você deve estar fazendo... Nossa, mãe do céu. O que você tá inventando aí? Ah, tô inventando mesmo. Turma, não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar e se inscrever, tá? Ah. Toco o sininho pra ativar as notificações, hein? Aqui, ó. Tá vendo como é que solta? Por isso que eu prendi, ó. Devagar e sempre, gente. Meio torto aqui, mas... Vocês poderem ver. Sem puxar, gente. Não tem que puxar nada, não, tá? Só tô segurando, só tô dando apoio. Pra poder cortar. A nossa pizza vai ficar sem o meio. Isso. Aí, viu? Certinho o nosso miolinho, olha. Agora, vocês vão falar assim... Tô, você fez um buraco nesse negócio. Agora, vai fazer o quê com isso? Agora, vai ficar pior ainda, gente. Vou prender aqui também, ó. Com alfinetes. Tá? Eu podia, gente, ter quiltado junto com o forro. Quem quiser, pode quiltar. Bota o forro. Tá? E quilta, porque aí aqui atrás vai ficar tudo quadradinho também. Vai ficar bacana. Como esse é o primeiro, então, eu não tive essa ideia. Tô tendo agora. Agora, Inês é morta. Inês, agora, a partir dessa, pra uma melhor. Então, eu vou prender aqui. Porque nós vamos cortar agora a nossa pizza. Eu falei, ih, a mulher ficou maluca. Lembra do nosso pontinho? Vamos procurar onde é que tá a nossa marcação. Cadê a nossa marcação? Aqui, ó. Nossa marcação aqui, ó. Ó. Tá vendo a nossa marcação? O que nós vamos fazer? Cortar aqui, gente, ó. Puf! Ih, agora que a mulher malucou de vez. É, mas a mulher não malucou de vez, não. É isso mesmo. Nós vamos cortar aqui, ó. Nós vamos cortar essa pizza em quatro. Só tem quatro pessoas pra comer. Não tem seis, não. Tem quatro. Então, nós vamos cortar essa pizza em quatro. Ó. Cortar aqui. O finete ali não deixou eu cortar. Pronto. Aqui, ó. Cortamos aqui. Cortamos? Vamos vir pra cá. A outra pontinha tá aqui, ó. A outra pontinha tá aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Cortar essa também. Aqui, ó. Pontinha tá aqui, ó. Então, vamos cortar pra lá. E assim a gente vai dividindo a nossa pizza. Pronto. Ó, uma pizza formada. Vamos formar outra. Aqui, ó. O pontinho tá aqui, ó. Vamos cortar aqui também. Assim, essa porra dessa mulher malucou de vez. Maluquei não, gente. É isso mesmo. Pirou da batatinha. Pirou. Pirou. Ó. Dois. Agora, vamos separar aqui, ó. O meio, onde é que tá aqui. Vamos lá. Cortar aqui. Gente, tá quase pronto. Pronto, gente. Cortei. Aí, ficamos com quatro partes da pizza. Alguém quer pizza aí? Essa pizza aqui é portuguesa, tá, gente? Olha só. Tá toda misturadinha. Tudo portuguesa. O que nós vamos fazer agora, gente? Pô, gente. Acabou o trabalho. Nós vamos passar viés em volta disso tudo aqui. Acabou. Acabou, gente. Tá? Quem não sabe passar viés, gente? Dá uma olhadinha em cima nos meus cards. Ou dá uma olhadinha no final, tá? Que tem aí ensinando três formas de passar viés. Vocês dão uma olhadinha lá. Eu vou passar viés nisso tudo aqui. Eu vou passar esse viés aqui, gente. Ó. Gente. Vocês têm várias... Tem três formas de passar. Tem assim. Que eu chamo... É... Verde preguiçoso. Foda. Tá? Que vai tudo de uma vez só. Ou aberto. Tá? E tem outra aí que eu esqueci agora. Então, eu vou passar o viés e mostro pra vocês o que que é isso aqui. Fui, minei. Acabei com o meu passo a passo. Alegria. Alegria. Vocês viram, né, gente? Eu fiz, ó. Tete a tete aí com vocês. Passo a passo. E saiu uma coisa linda. Vocês querem ver como é que ficou? Não querem? Então, não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. Tá? Tocar o seu sininho pra te fazer as notificações. E... Me seguir. Me seguir. No Instagram. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Isso mesmo. Lá eu posto primeiro que aqui. Já é? Então, vou lhe mostrar. Só que não dá pra levantar, gente. É. E mostrar assim também não dá. Então, vocês vão ter que ver de outro jeito. Segura aí que eu já vou mostrar pra vocês. Aí, turma. Olha só. O que que vocês acharam? Gostaram? Vocês vão dizer assim. Pô, Cláudia, mas você cortou o negócio. E aí? O que a gente faz com aquelas partes que você cortou? Simples, gente. Muito simples. Vou mostrar pra vocês o que que a gente faz. Ó. Separa cada partezinha dela. Ó. Que você vai ter um jogo americano. Olha. Já a mesa já posta, já preparada. É. Isso mesmo. O que que vocês acharam? Então, gente. Gostou? Gostou da ideia? A ideia não é minha, não. Eu vi e achei legal. Resolvi tentar fazer pra mostrar pra vocês como é que poderia ser fácil. Então, é isso aí, ó. O meu jogo americano centro de mesa. Tá bom? Valorizado nos tecidos aqui, ó. Esse tecido é lindo, não é? Pois é. O tecido da Eva e Eva. Eu tô ganhando dinheiro não pra fazer propaganda deles, não. Mas eles têm umas padronagens muito lindas, muito bonitas. E eu gosto muito de trabalhar com os tecidos da Eva e Eva. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Mas antes, não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? E me acompanhar lá no Instagram. Dá um pulinho lá, porque lá já tem a foto desse aqui antes do vídeo sair aqui. Isso mesmo. Tá bom? Arroba ateliê Cláudia Velasco. Te aguardo lá, tá? Um beijo. Fui! Mais bom. Tchau, tchau.